Olá a todos, só vou mostrar aqui pra vocês mais uma encomenda que eu fiz da coleção que eu tô fazendo de bonecos, comprei com um amigo meu chamado Leandro, o link vai estar abaixo do vídeo, o facebook dele, direto ele faz bonecos de todo tipo e também ele faz leirão desses bonecos, então adiciono o face dele e deem uma olhada nos cavadeiros de exodio, em qualquer tipo, outro tipo de boneco também ele fez sobre filme também, no caso do Godzilla, aqui ó, pra quem é fã já deve imaginar né. Ó, perfeito, dá pra tirar, ó, 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 esse aqui é do Power Rangers, tá, Dragonzorg, perfeito, já é o terceiro, já é o boneco que eu peço pra ele fazer pra mim, ele faz qualquer tipo, tá, é só vocês aí encomendar com ele, entrega certinho, perfeito, aqui ó, já tinha feito pra mim o Daniel, tá, o vilão do Daniel, que é o Satangosso, também é o outro, e agora esse, perfeito, os três são perfeitos, tá, adicione o face dele, o link vai estar abaixo do vídeo, dê uma olhada nos bonecos, participem lá das vendas do leilão que ele faz, que é uma coisa mais bonita do que a outra, pra mim é um, o artesanato dele é um dos melhores que eu já vi, tá, é um mestre artesão pra mim, muito obrigado mesmo Leandro, até a próxima, um abraço.